Olá, Cláudia e amigos que acompanham o Sim Notícias. Nos destaques policiais de hoje, nós vamos falar sobre uma tragédia que aconteceu no interior de Linhares. Na manhã da última sexta-feira, uma discussão entre dois companheiros de trabalho terminou em morte em uma propriedade rural que fica na região da Fazenda Três Marias. Um idoso de aproximadamente 64 anos discutia com um jovem, identificado como David, quando os ânimos se afloraram e o senhor sacou um revólver e efetuou um disparo que atingiu a nuca do jovem. Ele ainda foi socorrido por populares e levado para o Hospital Geral de Linhares, mas não resistiu o ferimento e morreu. A polícia civil agora investiga o crime e procura pelo autor do disparo. Em Poultado e Piranga, o corpo de um homem em adiantado estado de decomposição foi encontrado no sábado. De acordo com informações da perícia, o corpo foi encontrado em uma trilha que fica próximo a uma cabana. A perícia da polícia civil esteve no local e, após os primeiros procedimentos, foi encontrada uma perfuração de arma de fogo no tórax da vítima. O caso segue sobre investigações da Delegacia de Linhares. Uma angústia é o que sente a família de Wesley Rodrigues da Silva, que morreu após ser atropelado por um carro na rodovia 245. A espera por respostas de um acidente com vítima fatal, familiares do cabeleireiro Wesley Rodrigues da Silva, de 30 anos, pedem justiça. O acidente aconteceu no dia 24 de junho na rodovia ES245, que liga os municípios de Linhares a Rio Bananal. O veículo atropelador, um golfe, estaria em alta velocidade. Estava sendo conduzido por Rony Casagrande, um morador da cidade de Rio Bananal, que se apresentou espontaneamente como advogado na 16ª Regional de Linhares, na manhã seguinte. A esposa do cabeleireiro, Raquel França, falou hoje sobre a angústia de não ter respostas sobre este caso, quase 60 dias depois. Uma angústia que não passa, um sofrimento, porque além de eu estar sofrendo um luto de perder o marido, eu sofro também em ver o meu filho, né? Chamar pelo pai todos os dias, não dormir, entendeu? Hoje ele não tem mais aquele convívio dele de antes, né? Então ele pergunta pelo pai a todo momento. A gente fica sem saber, sem responder, porque há uma semana atrás ele me perguntou Mãe, papai está no céu, eu posso lá dar um abraço nele? E o que você fala? É, Cláudio, essa é uma grande angústia para a família que espera por respostas. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, as investigações devem ser concluídas em breve. E esses foram os destaques de hoje do Ronda da Cidade. Eu volto com vocês aí do estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.